Fala aí malandragem, tudo certo com vocês? Tag Play na área trazendo o Bully aí pra vocês de novo. E seguinte galera, estamos aprontando aqui demais, no episódio passado aí o Jimmy deu um cataná gordinho lá atrás do cinema, tá ligado? Tudo passava uma patricinha lá que queria ficar na primeira fila do cinema. Deixa eu ver, a gente aprontou demais galera, até em viatura de polícia a gente quebrou, tá ligado? Então vou deixar um cardzinho aqui assim no canto superior direito desse vídeo, você dá uma clicada lá, vocês vão achar a playlist completa aí com todos os vídeos da série de Bully aqui, beleza galera? Por enquanto não tô vendo nem uma estrelinha amarela, então não tem missão. Tem essa aqui vermelhinha, pelo jeito é o ginásio aqui, os caras convidou a gente pra aprender a lutar depois que a gente deu um cacete aí no Russell. Então vamos entrar aqui no ginásio, vamos aprender uns golpes aí, né? Vamos lá, vamos ver se os caras sabem brigar mesmo, ó, os malucos aqui tudo, ó, boxeador, ó, vamos socar essa porra aqui, ó. Ó, isso só que é nóis hein mano, bora lá. Os nerdzão aqui, vamos ver, ó, vamos aqui, vamos aqui, vamos se inscrever nessa porra. Desafio dos Mauricinhos. Lembrando que a gente tá, os Mauricinhos tão putos com a gente, viu galera? Talvez eu possa usar isso para a minha vantagem. É isso aí, Jimmy, vamos lá. Rockball boa, malandro, bora, bora. Vamos lá, vamos ver se você tá bom mesmo dos fight. De mirassalto. A gente contra o Shady. Ai, epa, calma, vamos lá. Espera aí, vamos esquivar. Ai carai, tô levando, hein, tô levando, hein. Ó, agora foi, agora foi, malandro. Aqui não, aqui não, hein. Epa, epa, epa. Ai, epa, aí, levou, levou, levou gostoso agora, hein, malandro. Lembrando, galera, que esse tal de Shady aí, não sei se vocês viram aí nos episódios passados, a gente aprontou uma com o cachorro dele, na moral, velho. Foi, foi, puta da sacanagem aí, a gente deu comida estragada pro cachorro dele. Foi uma onda, então vocês cliquem aí no cardzinho aí, que vocês vão achar a playlist completa, aí vocês vão entender a história todinha, beleza? Aí, ó, primeiro já foi, hein. Primeiro, primeiro round. Bora lá, bora lá. Segundo assalto. Bora, malandro, bora, bora. Vem, 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 vem. Vem, malandro, vem aqui não, hein. Pá, pá, na cara, na cara, pra vocês pés, olha lá. Ó, ele já tá todo roxo, velho. Já tá, ó, parece um zumbi, mano. Vem. Ai, filho da puta. Epa, 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 epa. Peguei ele de jeito, hein? Agora foi, já era, já era. Segure. Aí no cauteado, pronto. Tem brigadinha aqui, hein, malandro? Que short de boiola, Jim. Outro malandro, outro mauricinho. Bora lá. Vamos quebrar tudinho, vamos quebrar tudinho esse filho da puta. Vem, e esse aí tem uma cara de boiola do caralho, hein, velho? Vai levar, ó. Vai levar bonito, velho. Vem, malandro, vem, ó. Já virou as costas pra mim, já leva. Já leva pra ficar esperto. Vai, vai, vai. Vem, vem, vem com esses chutes de roça de teu aí que vocês... Ô, com esses murros. Você vai ganhar. Vem, malandro, vem, vem. Dá um vacilo aí de novo. Caralho, agora ele desviou, bonito. Deu as costas, já era. Esse aqui é melhorzinho que o outro, hein. Esse aqui sabe brigar um pouquinho. Mas ainda leva, ó. Quando eu pego o combo, já era. Vem, vem, malandro, vem. Vem, vem que eu desvio. Ai, dá tudo. Ah, deu as costas, já era. Deu as costas, bulimia. Jimmy nocautei. Ai, caralho. Vem, vem, malandro. Acabou o primeiro round. Porra, esse é melhorzinho que o outro, hein. Sabe brigar. Vem, vem, malandro. Vem, vem, vem. Vem pro Jimmy, vem pro Jimmy. Vem. Ai, caralho. Calma, calma. Deu as costas, já era. Deu as costas, já era, meu amigo. Ai, ai. Dia, 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 dia. Viu que o cara é bom? Viu que o cara é bom? Deu as costas, já era. Ai, caralho. Vai. Ai, peguei, peguei, peguei. Vai, vai. Agora vai. Ai, filho da puta. Vai, dia, dia, dia. Aí, deu as costas. Pediu pra levar, malandro. Pediu pra levar. Ai, caralho. Calma, calma, calma. Já tá ficando roxão também que nem o outro, ó. Vem, 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 vem. Ai, caralho. Você é tão bonito agora na gente, hein? Ai, que filho da puta. Vem, vem, vem. Dá as costas de novo, dá as costas. Caralho, mais um round. Era pra ter derrubado agora, velho. Bora lá. Nosso life tá topado. A gente já tá ferrado. Então vai levar a bonita agora. Vem, vem. Já, 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 já levou, já. Já era, já era. Ganhei essa porra. Já era. Vai ficar esperto. Ai, caralho. Quase que eu pegava. Quase que eu derrubava. Oi, vai, vai, vai. Aí, nocauteado. Perdeu, playboy. Vamos foder os Mauricinho tudinho aqui nesse campeonato, hein? Outro, hein? Parece que os caras vão ficando melhor. Esse aí já é menos frango. O outro era um franguinho do caralho. Bora lá. Vamos chegar desviando. Já vê de qual que é esse malandro aqui. Ó, deu as costas, perdeu, malandro. Deu as costas, perdeu. Vem, vem. Vem, 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 vem. Ah, ah. Ai, caralho. Vem, vem, malandro. Vem, 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 vem. Vem. Vem, 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 vem. Eu gosto assim, hein? Ai, ai. Desvia, desvia. Abaixa. Ai, vem. Perdeu. Ai, cai. Levou, levou. Ai. Vem, 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 malandro. Vem. Perdeu. Perdeu. Ai, calma, 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 calma. Calma, calma, calma. Abaixa, abaixa, abaixa. Desvia, desvia, desvia. O cara ficou puta agora. Perdeu, perdeu. Levou, levou, levou. Já é. Sequência de leve. Mais um, mais um round. Sequênciazinha de leve aqui. Bora lá. Vamos ver se a gente derruba agora nesse assalto aqui. Dois rounds. Vem. Vem. Vem, vem, vem. Ai, filho da puta. Eu acertou agora, hein? Mais leve. Sequênciazinha pra ficar esperto. Vem, 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 malandro. Vem, vem, vem. Ai, caralho. Toma, toma, toma. Aqui embaixo, por cima. Bora lá, Jim. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Direita, ou esquerda, direita. Vai, vai. Um ganchozinho de leve. Abaixa, esquiva. Ai, filho da puta. Eita, caralho. Agora ele pegou, hein? Pronto. Esquerda, direita. Esquerda, direita. Um gancho. Ai, caralho. Vem, vem, vem. Dá as costas de novo, vai. Perdeu o playboy. Perdeu, perdeu. Caralho, acabou o round, gente. Mas nesse nós derruba ele. Agora já é. Agora já era. Ele já tá até vermelho lá, filho. Vem, malandro. Vem, vem. Vem. Agora você levou, hein? Bora, bora, bora. Perdeu, perdeu, perdeu. Ai, filho da puta. Dá as costas, vai. Dá as costas, malandro. Vai. Vem, vem. Na cara. Ganchozinho de leve. Vem, abaixa, abaixa. Bora, bora. Ai, ai, ai. Aí, foi, foi, foi. Ai, calma, calma, calma. Desvia, desvia, desvia. Epa, foi bonito agora, hein? Perdeu, playboy. Perdeu, malandro. Pô, o campeonato tá fácil demais, velho. Tá mais fácil. Tá mais fácil. Tá certo, eu ganho. Dê-me o meu prêmio. Hum, tem um pequeno problema. Os seus pais têm que ser membros da board para você ser elegível. Aham. É isso aí, né? É mesmo, é? Parece que eles arrumaram uma casa na praia pra gente aí, pra gente... Você ganhou o clube da praia. Aí, ó. Tá vendo aí? E o respeito dos malandros? Estamos respeitados nessa porra, né? Olha aí, galera. Olha o clubezinho irado, velho. Traje de boxe. Pô, foi fácil esse torneio aí. Bora lá, bora lá. É bom que a gente não tem que ficar voltando pra... Pra escola toda hora, beleza? Fica aqui na... Na... Na cidade mesmo. E salva por ali. Ai, ai. Ai, calma, calma, tio. A bola pula, pula. Ai, cara. Vamos ver aqui. Aqui não tem nada. Ah, tem uma missão, ó. Vacilão. Como aqui? Eu tô perdendo uma aula, mas deixa quieto, velho. Deixa quieto. Tem missão aqui no ginásio de novo, porra. Vamos ver aqui qual que é agora. Lá em cima, hein? Bom, esses aqui a gente já quebrou tudo. Os caras ganhamos aqui o prêmio. Torneio, né? Bora lá pra missão aqui. Vamos ver se tem como entrar aqui. Não. Uai, brother. Como é que faz pra ir pra lá? Entendi não essa aqui agora. Entendi não. Tem que quebrar o vidro ali. Deixa eu ver aqui. Só pô. Bom, quebrei a parada aqui, né? Mas não tem como pular pra lá. Entendi não, galera. Acho que não tem como ir agora não. Vamos lá. Vamos ver o que a gente vai fazer aqui agora. É lá em cima mesmo. Eu não tô entendendo não. Como é que a gente vai... Ah, ô. Nossa, eu sou burro pra caralho. Esse cara aqui do lado... Como você é burro? Assim, não. Roupas apropriadas? Vamos lá. Os caras... Pra fazer a missão aqui, a gente tem que andar que nem boyzinho. Playboyzinho. Então, onde é a parada? Tem que comprar roupa. Tem que comprar um suéter de bicha. Cadê? Vale herr... Não, esse aqui é... Cabeleleia. Depois a gente faz um corte maneiro aí. Aqui, ó. A loja de roupa. Comprar um suéter aqui. Pra andar que nem os filhos da puta. Aquaberry. É o nome da loja, mano. Mano, tô perdendo aula. Vamos lá, tio. Como é que é o negócio aqui? Comprar roupas. É, vamos lá. Tronco. Ele tá pedindo o quê? Uma camiseta. Não, suéter. Vamos lá. Essa... Vamos lá. Acho que isso já dá. A gente tá com 180 contas, hein, velho. Vamos lá. Com esse suéterzinho de... De bicha. Vamos correr lá. Bora, bora. Dá um pulão. Tô no ninja aí, no skate, hein. Se você me perguntar... Sai da frente, porra. Sai da frente, que eu atropelo. E essa BMX aqui? Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue fazer essa porra dessa missão agora. Aí... Os ovos. Bora lá. Olha... 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 Eu estava me perguntando se você vai aparecer, Hopkins. Uma boa, aqua berry, sra. Olha... E Trey Sheik. Sim. Wow. Você parece um pouco como a minha jardinadora em casa. Sim? Sim. Então, sim. Bem, enough sobre jardinadores ou qualquer ajuda de comunidade. É lógico, meu amigo, a gente não perde confusão não, porra. O que é sobre mim, meu amigo? Escute, nós vamos enxergar a casa da velha caja. Ficou! Ficou! Você vai pegar alguns enxergar e encontre-me e os chapses em casa da minha casa. E vamos pra lá, né? Bora lá. Vamos ver aqui. Porra, calma de mim. Você tá muito grosso, meu jovem. Subir a escada. Não dá de skate, né, galera? Ah, que vacilão isso, hein? Pelo menos a gente achou uma cartinha aqui. E uma bombinha, haha, malandro. Bora lá, pega o skate, dá um pulão. Dá pra não cair, porra. Por aqui... Ai, caralho. Para, para, para ali. Não dá pra ir na escada, né? Vamos pegar os ovos aqui na casa do malandro. Bora lá, corre de mim, corre. Ó, o bairro aqui é maneiro, hein, velho. Com certeza deve ser o bairro da casa do Mauricinho lá. Mais um ponto de ônibus aqui. Velho, vou tomar a bike desse filho da mãe aqui. Velho, vou tomar a bike desse filho da mãe aqui. Tô com... Pega a bike, malandro. Tô com... Roubo, velho. Ai, calma, 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 calma. Calma, calma, calma. E você tá atrás da gente. Vamos lá, vamos na casa do malandro aqui. Olha o tamanho da casa do filho da puta. Caralho, filho. E... Vai esse playboyzinho. Tinha os ovos, Hopkins? Certo. Dê-los pra mim. Pegue-los. Passe-los. Agora, diga-me, Hopkins. É verdade que você disse que eu estava embrado? Não. Não. Porque os primeiros cousins são legais, meu amigo. Legais. Legal. É, ok. É, e só porque o meu irmão velho não tem uma espécie e terminou em um asylum lunático, isso não significa nada. Tudo bem, Tad. A sua família é o seu negócio. Não te mentes, Jimmy. Você disse que o Tad era provavelmente um hermaphrodite com isso. Ah, meu Deus. Não actes louco. Você disse que sua mãe também era legalmente sua filha, e que ele provavelmente tinha pedaços. Eu não. Bem, apenas em um ponto. Tad. Você não vai pegar aquela filha da puta. Eu sou de essa filha da puta, não é? Você... 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 Você foi rude sobre a mamãe. Vamos pegar isso, papa. Ha. O Gary é um tremendo... Bitch. 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 Encontra uma saída do jardim. Mano, o Gary é muito filho da puta, velho. Tá fudendo com a nossa vida. Então, no caso, eu vou pegar esses caras de longe, beleza? Seguinte. Tô puto, velho. Com... Quem se arrombado? Não gostei. Tão tacando ovo em mim. Vem. Aparece aí, Tassilão. Vai. Você é o primeiro a ficar... Deitar aí. Ficar aí. Ai, filho da puta. Ai, carai. Calma, filho da puta. Ai, cara. Ai, cara. Olha lá. Vamos deitar todo mundo aqui, ó. Vem. Vem, mala. Vem. Vem, vem, vem. Vai ficar também pra trás. Vai cair, vai cair. Perdeu? Aqui a chave. Saia do quintal do Ted. Vamos derrubar isso aqui também. Ai, carai. Olha o outro ali, ó. Não dá puta. Ai, cara. Ai, cara. Olha esse aqui. Olha lá. Derrubamos isso aqui também. Vamos sair dessa merda aqui. Tem dois... Tem dois... Tem como sair de dois cantos. Ah, aqui ó. Mais uma figurinha. Vamos sair por dois cantos, né? Pelo jeito é. É. Eu posso sair por dois lugares. Bora lá. A chave aqui. Vamos sair por... Por trás daqui. Pra não... Não dar vacilo. Que lugar é esse? Ó, mais um Mauricinho aqui, ó. Filho da puta. Ih, um gnome, hein, galera. Vamos quebrar essa porra. Aê, bota fé, bota fé. Ó, tem um filho da puta aqui querendo pôr confusão. Então é o seguinte. Vem. 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 Acertou. Ah, miserável. Vem, vem, mala. Vem, vem. Vem. Fico puto com esses caras. Bom, a gente já tá cheio de ovo. Vou fazer o seguinte agora. Eu vou... Já tá chegando aí no... O vídeo já tá ficando longo. Então é o seguinte, galera. Eu vou aqui pro... Dá um pulo, dá um pulo de mim. Ai, carai. Calma. Cai não, cai não, cai não. Bora lá, bora lá. Eu vou aqui pra casa da praia aqui. Vou salvar e fica pro próximo vídeo. Beleza, galera? Tamo junto aí. Já deixa o likezinho aí no vídeo. Compartilha com seus amigos da série aí. E tamo junto. Valeu. Até mais. Tchau. Tchau.